Nesta semana em Campo Grande, recebem a vacina contra a Covid-19 idosos com 77, 76 anos e também profissionais da saúde com mais de 50 anos. Esse grupo vai receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A Prefeitura de Campo Grande divulgou o calendário e dividiu a imunização da seguinte forma. Nos dias 15 e 16 de março, serão vacinados os idosos com 77 anos. Nos dias 17, 18 e 19 de março, é a vez dos idosos com 76 anos. De segunda a sexta-feira, a imunização também é para os profissionais da saúde com idades acima de 50 anos. Segundo a Prefeitura de Campo Grande, a população local deve acompanhar o calendário de vacinação e no dia da imunização, levaram o documento oficial com foto. Ainda de acordo com a Prefeitura, 70,1 mil doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas em Campo Grande. A